E nós vai gravar no áudio de Whats, merda Ou no Whats que tudo começou E aí Murilo, caralho, só dá essa Nicole no Face, viado Pra quem não conhece, vou ter que mandar Aê Nicole, tá rodando um vídeo teu Aê Nicole, tá rodando um vídeo teu Falaram que foi eu, parceiro, meio, Murilo Que te comeu, foi eu, parceiro, meio, Murilo Que te comeu, foi eu, parceiro, meio, Murilo Que te comeu, aê Nicole, tá rodando um vídeo teu Foi eu, parceiro, meio, Murilo Que te comeu, é, o bagulho tá louco Que foda gostosa, só safada 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 Peraí, peraí, é essa não, velho, ela é osso Vai, Nicália, Bobo de Panestime Vai, Nicália, Bobo de Panestime Vai, Nicália, Bobo de Panestime Mais uma do livro Pra fechar o aru daquele jeito, porra E aê, meu, passando a visão aí do contato aí pra nós Quem quer essa Nicole aí, meu, aê Fiquei sabendo que essa Nicole é lá de Guarulhos Procede A Nicole faz vídeo andando pra traficante Tudo piranhona, tudo puteado Tudo piranhona, tudo puteado A Nicole faz vídeo andando pra traficante Tudo piranhona, tudo puteado Foi eu, parceiro, meio, Murilo que te comeu Foi eu, parceiro, meio, Murilo que te comeu Aê, Nicole, tá rodando vídeo teu Foi eu, parceiro, meio, Murilo que te comeu É, o bagulho tá louco Que foda gostosa, só safada 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 E aí, meu, passando a visão aí do contato aí pra nós Quem quer essa Nicole aí, meu, aê Fiquei sabendo que essa Nicole é lá de Guarulhos Procede Pê 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 Obrigado.